Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Hoje vou te ajudar a aprender como colorir uma linha com base em uma condição no Excel. Mas como assim? Eu vou mostrar passo a passo. Para isso, planilha na tela. Olha a nossa planilha aí. Nesta planilha, repare que ao escolher uma região, olha só, vou colocar o norte, ele pintou a linha do norte. Se eu vir aqui mudar sul, veja que pintou a linha do sul. Como que a gente faz isso? Eu vou mostrar passo a passo a você para aprender comigo. Mas antes, deixe-me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com Excel e venho ajudando já faz mais de 10 anos diversos alunos a aprender Excel comigo e quero ajudar você a aprender Excel de verdade. Para isso, venha aqui embaixo no link que está na descrição. É o primeiro link, www.cursodeexcelonline.com. Além do que, pessoal, eu quero ajudar você realmente a realizar o teu sonho. Qual o sonho? De você criar uma oportunidade, de você ser reconhecido na sua empresa. Imagine que, por exemplo, você quer ser conhecido como o cara dos gráficos, você que está almejando uma promoção e precisa conhecer Excel. Venha aprender Excel com a gente que eu quero te ajudar a você criar essa oportunidade na sua vida. Então, como que você faz? No primeiro comentário tem as instruções. Que instruções? Instruções para você visitar o site e conversar com a nossa equipe de atendimento, que a gente colocou um cupom promocional, que é uma quantidade limitada. Primavera 10, onde a gente está oferecendo uma condição especial para você ingressar agora no nosso curso. Porque eu quero ajudar você a aprender isso daqui e muito mais ao nível profissional. Então, vamos lá? Vamos mostrar isso na prática, como que a gente faz? Então, o primeiro passo é o seguinte, gente. Eu vou copiar essa tabela e vou colocar aqui em uma planilha nova para fazer ela do zero, tá? Eu vou colar aqui, né, pessoal, somente os valores, né, ó. E aí, depois, você formata, né, o teu gosto aí, né, ó. Você vai selecionar, ó. Vou pintar aqui, ó. Azulzinho, branquinho, seleciona. Enfim, você faz o teu charme para a tua tabela aí, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui, ó, região. Eu quero escolher a região e automaticamente ele me trazer ali a linha pintada com base nesse critério. Então, eu vou fazer aqui, ó, dados, validação de dados para trazer, ó, os nomes. Então, eu vou clicar em lista e vou passar aqui, ó, do norte, sul, leste e oeste, tá? Isso que eu estou fazendo, pessoal, é um exemplo. Porque eu poderia até fazer de outra forma, um outro exemplo, talvez que você também entendesse, mas o princípio é o mesmo. Porque quando a gente quer formatar, pessoal, uma linha inteira baseada em um critério, eu vou ter que utilizar a formatação condicional. Você conhece a formatação condicional? Página inicial aqui, ó, formatação condicional. Se eu clicar, ó, vai aparecer um monte de opção, tá bom? Mas vamos lá, ó, eu vou vir nessa série, agora eu vou escolher aqui, ó, sul. Então, quando for sul, tem que pintar a linha do sul de uma cor para identificar. Como que a gente vai fazer isso daqui? Você deve estar imaginando. Olha que bacana que eu vou fazer aqui, ó. Nessa tabela que a gente acabou de desenvolver, eu vou pegar aqui, ó, a área de seleção que são os valores, correto? Eu não vou pegar o cabeçalho, somente a área de valores, tudo bem? Formatação condicional. Quando eu vir aqui, eu vou utilizar a opção nova regra. Quando eu utilizar a nova regra, vai cair nessa telinha aí, ó. Nessa tela, pessoal, talvez eu vou dar um pouquinho de zoom para melhorar um pouco a visualização para você. E a gente vai ter aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. É aqui que eu vou criar a minha condição para ele analisar as células e pintar. Que célula que eu vou analisar? Essa célula aqui, ó, que no caso é o B3. Só que é só o B3, não. Eu vou analisar o B4, o B5 e o B6. Para isso, eu vou travar aqui, ó, somente a coluna B. Então, eu vou pressionar o F4 duas vezes no teclado, ficando cifrão B3. Igual ao valor que está aqui na célula K, em K2. K2, ele vai ser fixo. Então, eu vou comparar B3 com K2, B4 com K2, B5 com K2 e B6 com K2. Quando for igual, gente, o que ele vai analisar? Opa, sul é sul. Ele vai marcar como um verdadeiro. Aí, eu vou no formatar e vou escolher uma cor de formatação. Vou colocar aqui, ó, um amarelo, tá? Só para dar uma distinção de cor, tá bom? Se eu vir aqui na fonte, vou colocar no negrito, para ficar um pouquinho mais forte. E vou dar OK. OK. Repare que pintou agora a linha, olha só, sul. Está pintado em amarelinho. Vamos mudar aqui, ó, norte. Olha só. Vou vir aqui, ó, oeste. Então, ele analisa se essa célula é igual àquela. Desse modo, ó, se você colocar igual. Essa célula aqui, ó. Eu vou travar ela, não. Vou deixar assim, ó, igual. Vou pegar essa célula aqui. Essa eu vou travar, tá bom, ó. Vou dar um enter. Repare, ó, é falso. Você vai reparar que apenas uma célula vai ser verdadeira. Qual que vai ser verdadeira? A última linha. Quando eu altero aqui, ó, para sul, sul é o verdadeiro. Por quê? Essa informação é igual àquela. Então, a formatação condicional, quando você criar baseada em uma forma, em uma regra, ela está fazendo isso. Essa célula é igual àquela? Essa célula é igual àquela? Quando for igual, ele vai pintar. Tanto que, se eu alterasse o valor aqui para sul, ó, ele ia encontrar duas células que contêm aquele valor. Logo, elas são verdadeiras e ela deve pintar. É assim que funciona essa formatação condicional, baseada em um critério, né? Então, muitas vezes, o pessoal acaba pensando, ah, poxa, como que eu crio? Você tem que criar uma fórmula para analisar e pintar esses valores. Esse daqui é um exemplo que eu estou mostrando a você. Para você entender um pouco do conceito de como que você pode trabalhar e até pensar em fazer isso no teu dia a dia profissional com o uso do Excel. Antes de eu continuar, pessoal, eu tenho um recado muito importante. Isso que eu estou trazendo é uma dica. Amanhã, domingo, eu vou trazer um vídeo aqui no nosso canal de Excel falando como fazer soma condicional. Então, eu vou deixar o link até para você aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você clicar, clica no sininho, ativa as notificações para você ser avisado, porque amanhã, domingo, a gente vai trazer um vídeo bem bacana para trazer para você mais conteúdo, mais ideias de como você, por exemplo, pode fazer uma soma baseada em uma condição. Ok? Então, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Outro detalhe, aproveite o tempo, aproveite a oportunidade. Você quer ser o cara do Excel? Vem aqui, logo no primeiro comentário, clica e faça a sua inscrição o quanto antes. Aproveite o cupom promocional que a gente está ofertando agora, nesse início de mês, para você se tornar o cara do Excel. Eu quero ajudar você. Vamos lá? Vem conhecer. E lembre-se, o cupom se chama Primavera Denys. Vamos retomar? Então, isso que eu estou mostrando a você, é um exemplo que você pode aplicar no teu dia a dia profissional. Ok? Pensando nisso, né pessoal, nisso que a gente acabou de desenvolver, eu vou voltar aqui para o Oeste. Alguém pode pensar, mas professor, teria algum outro exemplo de usabilidade prática disso? Imagine que você está montando uma tabela assim, ok? Você vai escolher a região e automaticamente ele vai gerar um gráfico para você, conforme você escolhe aquilo. Então, eu vou colocar o seguinte aqui, vou escrever região, para ficar mais didático, tá bom? Poder fazer isso aqui também, igual, clico aqui na palavra região, trouxe, vou clicar e arrastar até aqui, vou colocar igual ao valor que estiver aqui, tudo bem? Aí, quando eu venho aqui, eu vou escolher agora, norte, vai jogar o norte. Agora, eu vou te ensinar uma outra sacada que você pode pensar. Ensinar o PROC V. Eu vou procurar o valor do norte, ponto e vírgula, nessa tabela aqui, nesse intervalo, tá bom? Neste intervalo aqui, eu quero saber o valor de janeiro. O valor de janeiro está em qual coluna? Na coluna 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui, ponto e vírgula zero. Olha só o que vai acontecer, vou dar um enter, ó. 1.520. Beleza. Se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, o sul, trouxe o valor do sul. Se eu clicasse aqui e trouxesse o valor do leste, trouxe o valor do leste. Tá entendendo um pouquinho o que eu quero fazer? Aqui eu vou criar, pessoal, conforme eu escolho a opção, ele vai me pintar a linha e vai me gerar o gráfico. Não acredito. É isso mesmo que a gente vai fazer, professor? É. É isso mesmo. Então, aqui, o que eu vou fazer agora aqui, ó. Nessa forma, você pode pensar. Vou clicar e arrastar. Olha só. Vai trazer os valores, tá? Mas muito cuidado, pessoal, por causa que pode dar algum probleminha nesse tipo de solução. Tá? Porque aqui, olha só o que ele está fazendo. Está procurando esse valor nessa tabela aqui, ó. Se os valores forem iguais, pode acontecer um problema drástico, tá? Então, aqui, eu vou apagar a fórmula novamente e vou mostrar pra você qual que seria o modo mais correto de você fazer essa fórmula. Você vem aqui, ó. Igual o PROC V. Você vai procurar o valor do norte e vai travar essa célula. Ela é uma referência. Ponto e vírgula. Você vai pegar agora a matriz da tua tabela. A tua tabelinha aqui. O que você vai fazer? Trava ela também. Ponto e vírgula. A coluna que você quer é a coluna 2. Então, tem uma função que se chama col. Você vai colocar aqui, ó. Clicar nessa célula aqui, ó. B1. Tá bom? E deixar ela solta. Ponto e vírgula zero. Col B1, pessoal, ele vai fazer o quê? Vai trazer o número 2. Quando eu clicar e arrastar pro lado, vai ser o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Vou dar um Enter, ó. 1.520. Vou clicar e arrastar pro lado. Olha o que aconteceu. Trouxe todo mundo. Olha o que o Col fez, ó. Ele tá procurando o valor da região norte na Col G1. A Col G1, ó. É aquela célula de referência. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Igual Col B1. Ele tá trazendo o número 2. Quando eu clico e arrasto, ó. Repare. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tá aqui na fórmula. Ele tá trazendo a posição da coluna da matriz de tabela que eu tenho. Ok? Bom, vamos apagar isso daqui que você já entendeu. Agora eu vou selecionar esses dados e vou fazer um gráfico. Vou vir aqui, ó. Vamos colocar um gráfico aqui, ó, de colunas. Ok? Vou, ó, diminuir o tamanho dele. E vou ajustar aqui, ó. Sobreposto a esse intervalo. Vamos encolher aqui um pouquinho mais, ó. Vou ajustar. Tá bom, ó. Visualmente. Vamos apagar aqui. Vou aplicar um visual, tá, pessoal? Bem rapidinho. Só pra você aí, ó. Ver que a gente fez algo bem bacana. Tem aqui algumas opções. Vou colocar o azulzinho aqui, ó. Tá bom? Olha só. Aí o layout, vou tirar aqui, ó. Os valores. Não preciso. Pronto. Conforme agora eu venho aqui e escolho a região, ó. Sul. Gerou o gráfico do sul e pintou a linha do sul. Vou no leste. Pintou a linha do leste e tô com o gráfico do leste. Vou no oeste. Olha só. Ó a ideia que bacana. Isso daqui, pessoal, é uma ideia que eu tô trazendo pra você. Pra você pensar nos teus relatórios. E ter essa sacada de como pintar a linha da tabela que você tá analisando, baseada em uma condição no Excel. Gostou dessa dica? Comenta aqui embaixo. Você quer aprender Excel de verdade? É muito simples. www.cursodeexcelonline.com E conversa com a nossa equipe de atendimento lá no chat, que a gente quer ajudar você a aprender Excel de verdade. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.